Movido a contradição o tempo todo, a gente tem que estabelecer cada vez mais forte um auto-policiamento no nosso processo. E isso a gente faz de maneira muito rigorosa. É naquele momento em que nós não somos apenas duais, não somente ambíguas, mas atravessados por mil forças diferentes e distintas, compreendemos que sempre há uma possibilidade de um passo no alemão inteiro, afora, compreende? Para fora, para fora, para fora. Para fora, para fora.